Eu vivo namorando seus sonhos Igual uma namorada Eu vivo namorando seus sonhos Igual uma namorada Deito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus do prazer em ninguém assim Pai, chora toda vez que ama E 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 chora toda vez que ama Tchau, tchau.